Bom, pra mim, cara, é um prazer voltar a competir na One Hundred, né? Pra quem não lembra, eu estive lá na primeira etapa, né? Etapa de estreia, vamos dizer assim, do evento, pelo menos o evento aberto, né? Que foi aquele desafio de Paraty lá no quilômetro vertical. Foram cinco quilômetros com muita subida, muitos atletas bons. Mas choveu pra caramba, as condições estavam muito difíceis, cara. Muitas diversas, me surpreenderam um pouco. Mas, assim, fiquei muito satisfeito com a organização, fiquei muito satisfeito com a qualidade e o nível dos atletas que estavam lá. Então, eu não podia estar de fora dessa próxima etapa em Paraty esse ano. Principalmente no momento que a gente flexibiliza mais as medidas restritivas da pandemia. Então, volta aquele clima que a gente estava com saudade, né? Aquele clima de festa, com muitos atletas lá pra gente ver de novo. Atletas de todo o Brasil, de altíssimo nível. E, cara, eu venho de um período onde eu tirei um pouco o pé do acelerador no final do ano passado. A partir de janeiro, retomei os treinos, né? Eu estava morando fora do Rio, voltei pro Rio. Isso me deu mais flexibilidade, me deu mais felicidade de estar correndo na cidade que eu amo tanto. E aí eu venho numa progressão aí desde janeiro, cara. Que me colocaram numa posição de ganhar a última prova que eu competi aqui no Rio. Os 12K da Camelback Praia Selvagens. E ganhar também uma prova com natação e corrida na semana passada. Então, cara, eu venho aí de dois pódios aí de primeiro lugar. Então, isso me traz uma, querendo ou não, me traz uma confiança aí pra etapa dos 21K lá em Paraty. Acho que é a distância perfeita pra essa minha progressão aí. Acho que eu vou chegar na prova num momento bom de fazer essa distância. E o perfil da prova também, que é uma prova técnica, mas rápida, né? Não tem tanta altimetria, assim, pra 21K. E o mais importante, vai estar repleto de grandes competidores. Inclusive, o meu amigo Eduardo Cavalo, aqui do Rio, lá de Buzes, vai estar lá. Eu sei que ele está treinando forte pra caramba também, porque a gente treina junto, vira e mexe. Então, vamos dar trabalho pros outros corredores aí de outro estado e vai ser um prazer competir com esses caras. Eu vou dar o meu melhor e espero que todo mundo esteja treinando bastante também, porque eu já ganhei as duas corridas que eu competi esse ano e não tô pra brincadeira, não. Vou pra tentar manter essa sequência de vitórias aí com todo prazer.